Olá, seja bem-vindo ao curso Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Biomas do Brasil 4, Mata Atlântica. A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais, florestas ombrófitas densas, mistas, estacionais semidual, estacional decimidual e ombrófita aberta, e ecossistemas associados com as restingas, manguezais, campos de altitude, que se estimam a originar por aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados no território brasileiro. Hoje, remanesce a vegetação nativa e estão reduzidas a cerca de 22% de sua cobertura original, e se encontram-se em diferentes estágios de regeneração. Apenas cerca de 8,5 estão bem conservadas em fragmentos acima de 100 hectares. Então, isso é bastante preocupante. Observem o mapa. Conseguimos analisar onde que a vegetação está. Toda essa parte destacada é onde a Mata Atlântica se encontra. Quando os portugueses chegaram ao litoral do Brasil, em 1500, de suas caravelas puderam ver uma paisagem diferente, como narrou Escrivão Pedro Vaz de Caminha em uma carta que fez para o rei de Portugal. A hora de vésperas avisamos terra, primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, depois outra serra mais baixa, da parte sul em relação ao monte, e mais terra-chão, com grandes arvoredos. O que caminha em seus companheiros e tripulação variam dos navios, e os ambientes que hoje denominamos Mata Atlântica. Ele recebeu o nome justamente porque está próximo ao Oceano Atlânticos. Os montes arredondados, a terra-chão e os grandes arvoredos caracterizam este bioma, que hoje se reduz a apenas 8% do que era na época da chegada dos portugueses. A Mata Atlântica acompanha o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, englobando áreas de 17 estados. Como ela está presente em diferentes regiões do Brasil, apresenta diferentes ecossistemas, com variação em relação à fauna, vegetação, solo, relevo e características climáticas. Mas existem alguns elementos comuns para todas as regiões da Mata Atlântica. São esses elementos que vamos destacar nesta aula. Então, vamos lá? O primeiro que nós vamos estudar é a fauna. A fauna na Mata Atlântica já foram encontrados cerca de 200 espécies de mamíferos, 620 de árvores, 260 de anfíbios, além de muitos répteis e insetos. Ele abriga 383 dos 633 mamíferos ameaçados de extinção do Brasil. Entre os que ocorrem em risco está o mico-leão-dourado, conforme a gente consegue analisar nas imagens, que adora passear pelas árvores da mata. Outros mamíferos também vivem nesta mata. Bichos preguiça, gambás, mocegos, furões, saguís e pacas são normalmente vistos neste ambiente, que guarda ainda outra surpresa. O muriqui, maior macaco do continente. Dos répteis, podemos destacar o jacaré de papo amarelo, cágados, cobras corais e teius, espécies de lagartos que podem passar de 1 metro de comprimento. Entre as aves mais comuns estão o sanhaço, o pica-pau, a jacutinga, a araponga e os gaviões. Então, essa é a fauna da Mata Atlântica. E a vegetação? Como é a vegetação lá? A vegetação, para facilitar o estudo de vegetação, que formam essa mata, os pesquisadores classificaram a vegetação de acordo com o que chamam de estratos. No estrato superior estão as árvores também mais altas, o que recebe grande parte da luz do sol. E no estrato mais baixo é o que recebe pouca luz. Então, no estrato superior estão as árvores também mais altas, as que recebem grande parte da luz do sol. Nesse estrato, que também pode ser chamado de docel, estão árvores como o manacá da serra e o guapuruvu. Logo abaixo do docel está o estrato abusivo. Do interior da Mata, que reúne espécies sob sombra das árvores mais altas. No estrato abusivo há árvores como a jabuticabeira, a palmeira, a begônia, o jatobá, a quaresmeira e até mesmo ipi. No estrato mais baixo é o herbáceo, formado por plantas de tamanhos pequenos que vivem próximo ao solo. Neste grupo estão arbustos baixos, ervas, graminhas e musgos. Se as árvores do docel capitam maior quantidade de luz solar e depois delas as plantas do externo abusivo, também buscam um pouquinho dessa luz. Quando será que sobra de luminosidade para as plantas mais baixas? Então, folhas grandes presentes nos vegetais e nos estratos mais baixos são um mecanismo de adaptação que aumenta a superfície e a capacidade da luz. Então, o pau-brasil, planta hoje difícil de ser encontrada, era como antigamente e foi o primeiro alvo dos exploradores portugueses, que utilizavam uma substância colorante extraída da árvore brasileína para fazer tinta vermelha. Então, essa é a vegetação da Mata Atlântica. E o relevo? Como é o relevo lá? A Mata Atlântica se estende por toda a planície costeira, alcançando cadeias e montanhas que acompanham toda a costa brasileira. Essa cadeia recebe nomes diferentes de acordo com cada região que ela passa. Observem as duas imagens e a gente tem o exemplo de relevo. No sudeste, por exemplo, um pedaço dela recebe o nome de Serra do Mar. Entre as planícies e as montanhas existem algumas colinas e morros arredondados. E um deles, aquele que chamou a atenção de Pedro Vaz de Caminhos, é o Monte Pascual na Bahia, com 586 metros de altura. O monte ganhou este nome porque na ocasião da chegada dos portugueses era a época da Páscoa. Então, vocês conseguem observar aqui na imagem a Serra do Mar. E como é o solo desse rico bioma? O solo dessa mata é, em geral, bastante raso, pouco ventilado, sempre úmido, recebe pouca luz, pois como já vimos, a maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. Então, o solo dessa mata é um solo pobre, mas que tem a fertilidade garantida pela existência do que chamamos de Serrapilheira, uma camada com restos de vegetação, como folhas, caules e cascas de frutos, que cobrem a superfície do solo. A decomposição dessa grande quantidade de matéria orgânica é que garante a reciclagem de nutrientes no meio. Os nutrientes que estão na Serrapilheira e são absorvidos pelo solo acabam retornando às plantas em um ciclo que garante a vegetação exuberante deste bioma. Vamos para mais uma característica do bioma, que é a água. Nas regiões da Mata Atlântica estão localizadas as reservas de águas necessárias para o avançecimento de 70% da população brasileira. No bioma, existem rios que fazem parte dessas sete das novas bacias hidrográficas do país. Então, uma imagem para vocês verem. Estamos falando de uma floresta muito úmida. E a chuva que escorre por folhas e troncos e acelera o processo de decomposição nos solos também infiltra-se no solo, alimentando os lençóis freáticos, o que, por sua vez, pode gerar óleos d'águas e nascentes. Os rios são também alimentados pela água das chuvas e podem ter seus custos modificados pela intensidade que eles se encontram. E o clima? Como é o clima neste bioma? Como está espalhado por todo o litoral brasileiro, a Mata Atlântica está submetida ao clima diferente de acordo com cada região. Sendo assim, existem pedaços da mata marcado por clima subtropical úmido no sul, outros marcados por clima tropical e outros ainda com, como muito próximo a caatinga, semiárido nordestino. Então, este é o clima. Mas existe um fenômeno que marca todas as regiões da floresta da Mata Atlântica, do norte ao sul do país. Há grande quantidade de chuvas resultantes da proximidade do mar e dos ventos que sofram do oceano, em diferenciação dos continentes. Estes ventos levam massas do ar muito úmida, as quais, quando encontram as montanhas que cercam a Mata Atlântica, se condensam e se transformam em chuva. Então, este é o clima do bioma Mata Atlântica. Então, obrigado por assistir mais esta aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.